Fala aí galera, aqui é o Alex do Caneo Seibo Canyon Aqui é o Richard Galera, estamos com novidade no Caneo Estamos aqui com a Nairobi Ela está entrando no cio galera E a gente vai estar daqui a pouco lá na Amor de Bicho Pra que Richard? Fazer a citologia galera Chega mais pra cá por causa do sol, está atrapalhando aqui Na filmagem Isso, agora está melhor Acho que vai ficar melhor demais pra vocês A gente vai fazer o exame de citologia galera Pra não estranhar a salsichinha na mão A gente está treinando ela pra andar melhor Mas enfim, o exame pra saber Quando a cachorra está pronta pra ser inseminada E é isso aí, a gente vai lá hoje, mais tarde E agora estamos tentando fazer ela pegar na coleira Que ela não sabia andar ainda Mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta Caneo ACM A pegada é gringa Mas foi feita no Brasil Que é banho de qualidade Venha pro nosso caninho Vocês nos conhecem bem Sabem quem nós somos ACM Bucanel Realizando sonhos É isso aí galera então, galera aí Tá na aeróbia aí, ó Vamos Primeira vez que a gente bota a corrente nela galera Tá começando a andar agora Ela tá naquela fase que todo cão passa quando vai pra coleira Que ao invés de andar do teu lado ele anda te cruzando pra te derrubar E deita E deita E para e deita Mas vem ó Mas tá indo legalzinho galera Devagarzinho tá indo Vamos lá ó Já destravou Mas não vai não No início não tava nem querendo andar Agora destravou já A gente tá na rédea A gente chama do teu ladinho Vem Isso aí O meu lado Vem Essa salsicharia que não tá me servindo pra muita coisa Não sei porquê Mas os cachorros daqui Eles não gostam muito de salsicha Só gosta de filé mignon Frango Picanha Ele gosta disso galera Aqui a gente só tá comendo ovo A senhora pediu seis ovos não foi? Foi O moço me deu meia dúzia É Por que que vai botar frango pro cachorro? A gente tá comendo aqui o ovo e os pescoços dele E eles não querem comer mais nada galera Ovo, pescoço, raspa de árvore Vai dar frango pro cachorro Vem Vamos lá galera Saindo devagarzinho Vamos Tá até trotando já galera Show de bola Voltinha agora Voltinha Voltinha Aí galera Tá indo legal Ó Começando a soltar Vamos embora bebê Vamos embora bebê Isso garoto Isso aí Isso bebê Galera Bom sempre ir Fazendo um carinho nela Pra Ela demonstrar que tá gostando Que ela tá indo bem e tal Faz um carinhozinho Isso aí Galera A gente vai tá aí galera Se realmente ela tiver num ponto E fazer Começar a inseminar A gente tá com a novidade aí Com um doguinho Com uma parceria com uma amiga aí Um doguinho Micro, micro, micro Nano Que a gente vai jogar nela galera Ela é uma micro também Né A gente vai jogar um cachorro Mais baixo que ela galera E vai vir novidade aí E vai vir novidade aí Bacana pra gente aí A gente não vai revelar qual é o cachorro agora Mas breve vocês vão saber qual é O Alex como falou aí Não é um cachorro nosso É um cachorro de fora E aguardem que o cachorro muito pequeno É um Tri Blue Merlin Isso É o Tri Blue Merlin Eu me confundi aqui A gente tava procurando pra botar E me confundi com o outro Mas é o Tri Blue Merlin que a gente vai jogar O cachorro baixinho Em breve vocês vão ter mais novidade sobre isso Mas vai ser a nossa cruz aqui Talvez uma das melhores do ano Tete a tete ali com a do Playboy E a Tequila Galera muito show Ela é um pouquinho Um pouquinho a coisa maior que a Tequila Um dedo assim De praticamente o mesmo tamanho A Tequila ainda é um pouco menor A Tequila tem 27 Tem 27 cernelhas Ela deve ter uns 30 Uma 30 né Menos Menos Uns 28, 29 É um pouquinho a coisa maior que a Tequila E muita estrutura galera Olha isso aí Olha isso aí galera É até um machinho gente Olha aí Às vezes a gente se confunde ela com o Playboy Quando tá correndo assim Isso aqui é nerota Olha aí galera Olha que coisa mais linda Carinhosa toda a vida galera E é isso aí Me dá um trote com ela aí Vamos, vamos Vem Vamos, vamos, vamos Como ela é baixinha galera E é isso aí galera Quando a gente estiver indo pra Doutora Isabela lá Lá no Mood Bicho A gente vai botando mais Contudo pra vocês aí E aí Show Show Como que vamos Vai sair uma cruza muito Show galera E é isso aí Vai ser uma cruza muito boa A gente não quer falar muito sobre isso ainda Porque quer que seja uma surpresa Qual dog vai ser E É isso aí Pra vocês verem galera Você vê a estrutura dela Como ela é bem baixinha Quase arrastando no chão galera Pode descomparar só a minha canela É Mas depois vem aí uns bobão aí E fala Ah isso aí só é micro no teu mundo Porra cara A vida do cara não conhece nada Quer falar besteira A gente segue A gente segue regras A IBC até 33 a fêmea O macho até 35 Então Se tiver nessa Faixa Nessa faixa aí galera Não tem pra onde correr É micro Tem que engolir meu irmão Tem que engolir E vamos que vamos E segue o vídeo